Eu sou o João e eu tô trabalhando como voluntário para a Cevalle aqui no Pedágio, que é muito bacana. A gente começou hoje cedo, às 7h30 da manhã, já estávamos todos aqui. E foi muito legal, porque é importante a gente conseguir arrecadar o dinheiro para ajudar quem realmente precisa, entendeu? As pessoas com deficiência visual, elas precisam muito da gente, porque pensa, pô, deve ser muito ruim tu apagar uma luz e procurar alguma coisa no escuro, né? Deve ser mais ou menos assim que eles se sentem e tudo mais. No último final de semana, Brumenau foi marcada pela solidariedade. Aconteceu mais uma edição do Pedágio da Cevalle, a Associação de Cegos do Vale do Itajaí. O Edir Luciano está aqui para contar um pouquinho para a gente como é que foi esse pedágio. Muita gente parou e disse sim à Cevalle, né? Foi verdade, Gustavo. Foi algo que nos deixou muito orgulhosos. Nós sabemos que a Cevalle tem uma história dentro da comunidade de Brumenau. Mas eu pela primeira vez como coordenador da entidade, senti na pele o quanto é bonito a comunidade, a sociedade de Brumenau abrir o coração e ser solidário. Realmente o Pedágio foi um sucesso para nós, até mesmo porque o dia amanheceu um pouco nublado, com um pouco de chuva e realmente nos deixou preocupados. Mas no decorrer da manhã o tempo melhorou e as pessoas ajudaram e ajudaram muito. Qual foi o resultado final da arrecadação? Foram R$ 30 mil, R$ 760. Que legal, então. Que bacana. Mas o pessoal de casa que está nos assistindo pode continuar ajudando a Cevalle, porque ela atende aí mais de 200 pessoas durante o ano inteiro e sempre está precisando de um apoio, de um coração amigo. Como é que o pessoal de casa pode estar colaborando? Pode estar colaborando, ligando para o 3328 4796 ou entrando em contato através do nosso e-mail acevalle.com.br e fazendo a sua doação de roupas, de alimentos, de valores que elas queiram ajudar. Será muito bem-vindo. Por quê? Nós atendemos 200 associados, nós temos hoje na Cevalle. 104 nós assistimos de forma sistemática, aonde nós vamos buscar eles em casa, trazemos para dentro da entidade e eles se inserem em alguma atividade, Gustavo, como o artesanato, o coral, o esporte, a leitura escrita braile e a informática. Então, essas atividades fazem com que eles passem a se inserir na sociedade de alguma forma, ser útil para a sociedade de alguma forma. Acho que todo mundo já conhece as cestarias que os nossos deficientes fazem, que é muito bonito, que é feito através do jornal Reciclado. O Cão Guia é um projeto do governo federal, que já esteve visitando a Cevalle, os dois cães. A perspectiva é que até o mês de outubro nós tenhamos um deficiente visual em Blumenau sendo contemplado com um cão guia. E assim que tiver a oportunidade, Gustavo, nós vamos estar realmente fazendo essa matéria com os cães guias. Legal, obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho à frente da Cevalle.